Clube FM Manhã da Clube Informação, música, alegria Manhã da Clube Jornalismo da Clube Jornalismo Muito bom dia pra você que ouve a Clube 93.9 Sou Fernando Almeida, tô chegando aqui com a edição extraordinária É uma edição extra do Jornalismo da Clube nesta manhã de sexta-feira Na semana passada nós trouxemos uma notícia aqui da reunião da Câmara Municipal Que trazia algumas acusações contra o poder executivo O prefeito G.L. Sonsilva na ocasião disse que se manifestaria na sexta-feira E assim ele o fez Está aqui pra se manifestar sobre as acusações Agradeço pela sua vinda ao nosso, a nossa rádio Prefeito, pra dar essas informações pra sociedade Muito bom dia, seja bem-vindo Bom dia, Fernando Pra mim é sempre um prazer estar aqui na Rádio Clube Falando com a população de Brasília de Minas Com todos os ouvintes Bom dia a todos Prefeito, a Câmara Municipal de Brasília de Minas No retorno das atividades Que foi no último dia 25, segunda-feira Alguns vereadores fizeram Algumas acusações contra o poder executivo Os vereadores disseram Dois vereadores disseram que médicos teriam denunciado Que leitos de UTI Covid criados recentemente não existiam Outros vereadores denunciaram que cestas básicas Que estariam chegando pro município de Brasília de Minas Pra atender inclusive as pessoas que tem necessidade Durante esse período do coronavírus Também estavam sendo distribuídas por pré-candidatos a vereador Outra situação abordada na reunião da Câmara É sobre os professores que foram demitidos O vereador Tiago Mendes disse que A Prefeitura demitiu os professores no período da pandemia Que esses professores teriam Feito uma proposta pro senhor De trabalhar nas barreiras Que não teriam sido atendidos E que nessas barreiras Pessoas ligadas ao prefeito Estariam atuando Vamos começar Vamos pautar a nossa entrevista aqui por partes Vamos começar pela situação dos professores Passando pela questão das cestas básicas E nós finalizamos essa entrevista Com relação aos leitos de UTI Covid Com relação a essa situação dos professores E a acusação do vereador Tiago Mendes O que o senhor tem a dizer? Fernando, em primeiro lugar É sempre bom dizer Que a Rádio Clube Ela exerce um papel muito importante Aqui na nossa sociedade Na nossa comunidade É a rádio de maior audiência Junto com a TV Acontece Sem dúvida São o maior conjunto de redes de comunicação De Brasília e de Minas E daqui da região A audiência aqui da Rádio Clube Eu sempre escuto você dizendo Atinge 11 cidades Então é um meio de comunicação Extremamente importante E que tem muita credibilidade É sem dúvida também O que tem maior capacidade técnica Isso é extremamente positivo Então o fato de você possibilitar Ouvir quem a acusa Mas também quem é De certa forma até denunciado É algo muito interessante É algo muito positivo Apesar de não ser suficiente Para um exercício Um exercício jornalístico Próximo daquilo que a gente pode chamar De excelência Porque todos esses assuntos Que estão sendo mencionados Não se tratam Na nossa concepção De algo que não merece Infelizmente Se tornar notícia Porque não se tratam de fatos Não se tratam de questões Que merecem atenção Nós estamos num momento De muita comoção social No mundo inteiro Num momento em que o mundo inteiro Passa por dificuldade Num momento em que o mundo inteiro Passa por desafios A gente poderia estar Utilizando esse espaço aqui De maneira muito mais proveitosa Muito mais positiva Ao invés de estarmos aqui Discutindo se o TI existe Ou se o TI não existe A gente poderia estar discutindo No legado Que o Covid-19 Pode deixar para Brasília e de Minas Apesar de todas as dificuldades Do sofrimento Que tem causado Mas pode deixar um legado Que é dobrar essa quantidade De UTI Se a gente conseguir manter Essa quantidade de leitos Após a pandemia Isso é algo Seria algo Tão positivo Entretanto nós estamos aqui Perdendo ou gastando O nosso tempo Que é algo tão precioso Para discutir sobre algo Que sequer merecia ser abordado No meio de comunicação Tão importante O senhor não acha Prefeito Que o senhor Desmerece a Câmara Municipal Quando falar Que denúncias Levadas até A tribuna da Câmara Por parlamentares Não mereciam Uma publicidade E também Que o senhor não desmerece O veículo de comunicação Que sempre pautou Em um jornalismo sério Responsável E sempre deu essa visibilidade As atuações do senhor Inclusive parabenizando o senhor Pelas atitudes Diante da pandemia Do coronavírus Pelo contrário Fernando Eu valorizo tanto a Câmara Eu valorizo tanto A nossa imprensa local Que eu acho que nós podemos Avançar mais Nós podemos ter um desempenho Maior Melhor Nós podemos levar Uma informação De mais qualidade Muito bem Já que o senhor Fez o desabafo do senhor Eu queria que o senhor Falasse então Sobre a situação Dos professores Que foram demitidos E tem uma acusação De um parlamentar É um vereador Legitimamente eleito Pelo povo Fernando Tudo que nós estamos Discutindo aqui São boatos São coisas levianas Como eu disse Para você Não merecem Sequer ser comentadas Infelizmente Mas em respeito Ao poder legislativo Em respeito A população de Brasília De Minas Em respeito A imprensa local Eu estou aqui Mas eu quero Focar aqui Naquilo que nós temos De positivo Por exemplo Seria muito mais proveitoso Essa entrevista Se a gente estivesse Discutindo aqui O fato De Brasília De Minas Ter sido A primeira cidade Do norte de Minas A aderir ao programa Minas Consciente Nós discutimos Na semana anterior Quando noticiamos Durante a reunião Que acontecia Na Praça de Esportes Prefeito Inclusive Mas não foi dado Esse enfoque No protagonismo De Brasília De Minas No papel Vanguardista De Brasília De Minas Na qualidade De Brasília De Minas O quanto Que Brasília De Minas Está à frente Das outras regiões O fato De Brasília De Minas Não ter tido Óbitos O fato De Brasília De Minas Aquelas pessoas Que foram contaminadas Já estão curadas O fato De Brasília De Minas Ser a primeira cidade Do norte De Minas Ter sido A aderir Ao programa Isso já foi repercutido Até na Globo Até na Globo Até na TV Gazeta Diversos veículos De comunicação Estão focando Nisso Que merece Ser destacado Nisso Que é De fato Uma informação E não Apenas Focar na informação E não Em Acusações Irresponsáveis E levianas Eu acho Que Para Sabermos Se o altar Da igreja matriz Existe Ou não existe É desnecessário Perguntar O padre O vereador Que acha Que a UTI Não existe Eu acho Que ele deve Conferir Se existe Ou se não existe Se não existir Ele vai lá Na câmara Faz a denúncia A imprensa Checa Se existe E se não existe Se a imprensa Detectar Que não existe Transforma isso Em notícia Institucionaliza A denúncia Então o que nós Estamos fazendo Aqui nesse momento É na verdade A institucionalização Da leviandade A institucionalização Do boato Então Qual que é O papel Da câmara Municipal Qual que é O papel Da imprensa Qual que é O papel Do executivo Qual que é O nosso papel Como cidadão Nesse momento De tanta Tamanha Comoção De tamanho Sofrimento Para toda A comunidade Cabe Fazermos A reflexão O que cabe O que tem Valor O que que é Informação O que que é Desinformação O que que é Serviço O que que é Desserviço Sim Entendo Perfeitamente A sua crítica A nós Da imprensa Também A câmara Municipal Pela situação Que o senhor Se coloca Como uma vítima Nesse momento Prefeito Mas o seguinte Todas as notícias Que foram dadas Por TV Acontece Jornal Acontece Rádio Clube Elas foram Insistentemente Cobradas Do poder Legislativo Informações Em todas as situações Nós tivemos Uma relação Até hoje Sempre de muito Respeito Pelo senhor E o senhor De muito Respeito Para com a Rádio Clube Jornal Acontece TV Acontece Sempre E o senhor Não tem horário O senhor Sempre é um Prefeito Atuante Nesse sentido Que a gente Manda mensagem Para o senhor Meia noite O senhor Responde Sempre aconteceu Dessa forma Nessa matéria Inclusive Causou estranheza Porque a gente Mandou uma mensagem Para o senhor Logo após O término Da reunião Da câmara Municipal Destacando os assuntos Que foram abordados E cobrando Pedindo do senhor Uma colocação E está aqui No meu whatsapp E o senhor No dia seguinte Logo cedinho Não viu Naquele dia No noite Mas logo cedinho No dia seguinte O senhor Nos respondeu Bom dia Estamos redigindo A nota Mas Esse horário É impossível Que eu queria Colocar a matéria No ar Na terça-feira Às nove da manhã E eu falei Bom dia Você consegue Me mandar Até às dez Com todo o respeito Que a gente tem Pelo senhor Prefeito E o senhor Nos respondeu Deixa eu só Concluir A ler Essa mensagem Privada Deixa eu concluir A mensagem Ela é privada Mas ela me pertence Também Prefeito Certo Mas ela também Me pertence E eu gostaria De te autorizar A lê-la toda Então vamos Continuar lendo A mensagem Então vamos Continuar lendo A mensagem toda O senhor Respondeu Bom dia Você está autorizado A ler Você está autorizado A ler tudo Vou ler A mensagem agora Estamos trabalhando Na resposta Encaminharemos Assim que concluirmos E eu Beleza Vamos editar aqui Assim que a nota chegar A gente grava A nota do senhor O senhor respondeu Ok Quando foi Às dezessete e dezoito Na terça-feira Eu encaminho Uma mensagem Para o senhor Falo Boa tarde E aí Só aguardando A nota aqui Eu estou lendo Do jeitinho Que a gente escreveu Inclusive Erros eu vou ler Que tiver nessa Nessa edição Dessa mensagem E o senhor Boa tarde Vou verificar Aqui na assessoria Como está Não tive tempo De acompanhar Isso hoje Ainda E eu Ok Verifica lá E me manda Obrigado E o senhor Responde Fernando Os vereadores Foram em loco Verificar os leitos De UTI Seria bom Você checar Esse ponto Com eles Não E eu Me manda a nota Que estou acompanhando Aqui Só preciso Da nota Sobre esses pontos E o senhor Mais tarde Já depois Que o secretário De saúde Tinha me ligado Querendo levar A nossa equipe Dentro de leitos De UTI Com paciente Covid Que inclusive Também tinha sido Oferecido Essa oportunidade Para os vereadores Olha se vocês quiserem Entrar E eu já tinha Checado isso Com os parlamentares Se vocês quiserem Entrar Dentro dos leitos Para verificar Podem entrar Os vereadores Acharam por bem Não entrar Porque era leito Covid Com essa doença Altamente contagiosa E eu tinha sugerido Para o secretário Que ele fizesse Uma videochamada E mostrasse os leitos Para a gente De lá de dentro Ele disse que não Ia fazer Que na hora certa Iria se posicionar Aí eu continuo Aqui na nossa fala O senhor O senhor me manda Uma mensagem Fernando Você não acha Que é interessante As 21h49 Vamos prefeito O senhor veio O senhor veio bem armado E eu também preciso Ter as minhas posições Você não acha Vamos terminar Prefeito Me dá o espaço Para eu terminar a fala O senhor fala Porque é já uma fala Que o senhor tenta Acusar a imprensa Vamos amanhã Ao hospital Verificar os leitos De UTI Aí te concedo Uma entrevista lá Podemos fazer Em um quarto vazio De UTI Lá dentro do hospital Eu respondo Para o senhor Os leitos existem Fernando E eu respondo Para o senhor O senhor disse Que existe Então nós estamos Aqui exatamente Você checou Se existe Nós estamos aqui Exatamente Tentei todas as formas De checagem Que todos os veículos Estão Inclusive em uma reportagem Da televisão O senhor entrou lá No mesmo dia Que tinha saído A nossa reportagem Gravou e mandou Para eles Por que não mandar Para nós Então existem O senhor O senhor vai responder Agora se existe Ou se não Prefeito Vamos então E eu respondo Para o senhor Finalizando Boa noite Prometi para a minha Equipe aqui Que não vamos Não seria mais Prudente por parte Da imprensa Verificar Você vai confiar No que eu falo Ou você vai checar O fato A gente confia Nas autoridades Prefeito Porque não há Não há Por que a autoridade Mentir Então Vamos Obrigado por reconhecer Que eu só falo a verdade Fernando E por confiar Tanto que não quer Checar se existe Ou se não existe Checamos A gente sempre checa Poderíamos checar Então existe ou não existe Não sei se existe Prefeito O senhor vai me responder Daqui a pouquinho Então não checou Então vamos Vamos finalizar E eu finalizo Boa noite Prefeito Prometi a minha equipe Aqui Que não vamos Colocar ninguém Em risco No trabalho Apesar de que Qualquer entrevista Presencial Já tem risco Estamos prontos Para te ouvir Amanhã Até as oito e meia No seu gabinete Temos também A opção De videoconferência Caso Você queira ir lá E nos mostrar Os leitos Outra opção Seria a nota Que foi aguardada Hoje O dia todo Tem outros assuntos Também E esses assuntos Podem ser respondidos Na nota Os leitos apareceram Em outro veículo De comunicação Dessas três opções Aqui Fica melhor Para o senhor O senhor me fala Sempre agradeço Pela disponibilidade Informações Só hoje Foi um pouco diferente Mas em respeito Pela forma Em que o senhor Sempre nos atende A matéria Só vai para o ar Amanhã Que seria Na quarta-feira Aí o senhor Me respondeu No dia seguinte Dia 27 Pela manhã Um pouco antes Da matéria ir para o ar O senhor nos responde Bom dia Marcos e o Arley Estão à disposição Para a videoconferência Sobre a UTI Já estava tudo preparado Para essa entrevista Por videoconferência Posso te atender Na sexta-feira Para me posicionar Sobre as outras acusações E eu disse Bom dia Beleza Ele me chamou aqui Já estávamos conversando Entre eu e Marcos Sobre a matéria gravada Por videoconferência A matéria vai para o ar Completa E cito Que você nos prestará Todas as informações Na sexta Aí a gente grava o vídeo Com você Aí no gabinete E o senhor nos respondeu Até lá Defino o local Foi aí que ficou E a matéria foi para o ar Prefeito Aí o senhor chega aqui Para dar uma resposta De umas acusações Que tiveram na Câmara Todo armado Contra a imprensa Uma imprensa Que sempre deu Muito espaço Para o senhor E inclusive Credibilidade Pela atuação Do senhor Em Brasília de Minas Inclusive No momento Da pandemia Do coronavírus Mas não tem acertos Prefeito Que de repente Possa Abonar Algum erro E a gente está aqui Para averiguar Essa situação Que foi denunciada Na Câmara E o senhor veio Você averiguou Fernando? Prefeito Te dei todas as condições Todos os nossos ouvintes Que estão ouvindo agora Que estão acompanhando Te dei todas as condições Para que o senhor Existe ou não existe? O senhor que vai me responder Prefeito Fernando Vamos continuar Eu agradeço Pelo reconhecimento Como autoridade Por reconhecer aqui Que nós trabalhamos muito Por reconhecer aqui Que nós sempre demos Muita atenção a você Inclusive você Lê uma troca de mensagens Diretamente comigo Isso demonstra Que eu sou acessível Que eu ouço a todos Você citou aí A questão da crítica À imprensa E a certas leviandades De alguns parlamentares Ou de algumas posições De algumas formas Então leviandades Estas que muitas vezes São institucionalizadas Através da imprensa local Mas é justamente Por respeitar Tanto a imprensa E por acreditar Que nós podemos Aperfeiçoar Tanto o nosso papel Como executivo Tanto o papel Do legislativo Quanto o papel Da imprensa Que eu faço Essa crítica Construtiva Eu não faço Jamais acusações Levianas Como eu tenho sido Vítima E não é de agora Isso Esse tipo De situação Ocorre Durante Esses três anos Aliás Até mais Antes mesmo De eu ter Me tornado Candidato Quando eu me tornei Candidato Eu já comecei a sofrer Esse tipo De leviandade Alguém pode dizer Olha O altar Da igreja matriz Não existe Então Não é necessário Perguntar ao padre Basta verificar Se ele existir Para que Que eu vou Repercutir Institucionalizar A fofoca A leviandade Infelizmente Esse tipo De situação Não colabora Não colabora Com a estabilidade Da sociedade Nós estamos Vivendo num mundo Polarizado Politizado Dividido Então Qual que é o Objetivo De levantar Esse tipo De acusação Leviana Sem o menor Fundamento Sem qualquer Verificação Fernando Eu simplesmente Não te respondi Primeiro porque Eu trabalho muito Eu não consegui Eu não dei conta Nós estamos Enfrentando uma Pandemia Nós estamos Fazendo muitas Obras Nós estávamos Preparando o retorno Das atividades Escolares Através De um meio Remoto Então são muitas Atividades São muitas Responsabilidades E não vai ser Sempre Infelizmente E você vai ter Que me desculpar Por isso Que eu não vou Conseguir Que eu vou conseguir Te responder Na hora E do jeito Que você quer Ou que você merece E que a sociedade Brasília de Minas Merece Infelizmente Infelizmente Mas eu não Fujo da minha Responsabilidade De vir aqui E esclarecer Qualquer assunto Por mais Leviano Irresponsável Que ele seja O senhor Entende então Que nós demos As oportunidades Para o senhor Responder E por uma Questão De trabalho A gente sabe Que o prefeito Trabalha muito O senhor O senhor Não teve tempo Mas vamos Partir Eu acho Que esse tipo De leviandade Não merece Sequer ser comentada Eu só estou aqui Em respeito a você Em respeito a imprensa Local Em respeito a comunidade Mas não cabe a mim Responder Mesmo porque Eu sou Estou sendo acusado Não cabe a mim Responder Cabe a quem está Acusando Verificar Se os leitos Existem Ou se não existem Como você mesmo disse Outros veículos De comunicação Já mostraram Um vídeo Em que aparece Lei de UTI É Infelizmente Não foi o seu Veículo de comunicação Mas Não cabe a mim Responder Se não existe Se não existe Não foi o nosso Veículo de comunicação É função Do vereador Que acusou Que está falando Que questionou Levantou a hipótese De não existir Então ele Precisa verificar E dizer Você verificou Prefeito O vereador Você verificou Você investigou Esse leito existe Esse leito não existe Foi sugerido Fernando Esse leito existe Esse leito não existe Vamos pautando Porque eu falo E te dou a boa oportunidade Para o senhor falar Foi sugerido Para vereadores E para imprensa Também Que entrassem Em UTI Com paciente Covid Internado Com paciente Internado Com coronavírus Fernando Você fez Uma pesquisa Documental Eu acredito Você verificou No Ministério da Saúde Na Secretaria De Estado De Educação Se Pelo menos No papel Esses leitos existem Você fez Essa pesquisinha Básica Fernando Você me desculpe Aqui Fernando Mas Houve Essa pesquisa Prévia Sabe Pelo menos Para saber Porque De repente Mais adiante Essa parte Da entrevista Não era nem A questão Dos leitos Nós estamos A entrevista Toda é sobre Leviandade É sobre mentira É sobre fofoca A entrevista toda Só tem um assunto Fernando Só um assunto Então o senhor responde Sobre esses assuntos Prefeito Eu estou respondendo Fernando E você inclusive Em vários momentos Poderia me deixar Responder mais Estou deixando Até mais O senhor está falando Eu tenho a opção De fechar o microfone Do senhor Em algumas situações Não faço isso Vamos para a questão Dos professores Fernando Eu sei que Eu sei que Aqui O poder É É seu Fernando Não O poder É dos nós E dos ouvintes Que estão nos ouvindo Quem tem Aqui a autoridade É você Fernando É você Que tem A possibilidade De interromper As minhas Respostas É você Que tem A possibilidade De Desligar O microfone É você Que tem A possibilidade De dizer G. Ellison Fulano De tal Disse Que os vereadores Não existem Que os respiradores Que a UTI Não existe É você Quem tem Esse poder Fernando E todo poder Ele precisa ser exercido Com muita responsabilidade E é justamente Sobre isso Que nós Estamos Debatendo Aqui Eu não acho justo Nesse momento De tanta Comoção social Que um veículo De comunicação Tão importante Seja utilizada De maneira Tão Oportunista Seja utilizada De maneira Política Irresponsável Institucionalizando Fofoca Leviandade Injustiça Gerando Com interesse Com interesse Próprio Buscando Fins Políticos Talvez até Eleitorais Levantar Uma questão Tão grave Tão importante Gerar Pânico Gerar pânico Na nossa comunidade O senhor cita a empresa De comunicação Nesse sentido De Político Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Que Repercute Um fato Sem Verificar A procedência Se é verdade Se é mentira Se é leviandade Se é falsidade Então Eu não estou dizendo Aqui De forma alguma Fernando Mesmo porque você sempre demonstrou Muita neutralidade Eu continuo acreditando nisso Que você está fazendo política Mas existem pessoas Que estão fazendo Política Com o seu veículo De comunicação Quando levanta Quando suscita Essa questão Quando Fala assim Alguém falou Que a UTI Não existe A pessoa não verifica Vai lá Utiliza o plenário Faz uma 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 Sem qualquer Verificação Anterior Vai lá Manifesta Uma irresponsabilidade Dessas E depois Isso é institucionalizado No meio de comunicação Então eu acho que isso é muito sério Eu acho que isso é muito grave Isso não colabora Com a Estabilidade Com a segurança Que a nossa comunidade Precisa Nesse momento De tantos desafios Eu acho que eu não preciso Levantar o dedo Para falar Né prefeito Então eu vou falar Nesse momento Em uma outra Situação Em que foi Feita na Câmara Municipal Inclusive por um Parlamentar Apenas Denúncia Sobre A usina De asfalto O senhor Também falou Que era Uma leviandade Mas o senhor Veio para o Meio de comunicação Respondeu De uma forma Sem nenhum tipo De exaltação Naquele momento E dessa Dessa vez Está havendo Essa exaltação De uma denúncia Que surgiu De dois parlamentares Uma denúncia Que segundo Dois parlamentares Envolvem Médicos Do hospital E outra Denúncia Quais médicos Eles não falaram Em relação a Essa denúncia Sobre asfalto Qual foi O resultado Qual foi A conclusão O senhor Deu a entrevista Houve Ilegalidade O senhor Falou que não E a matéria Saiu e não Gerou tudo isso Eu não entendo Por que está Gerando tudo isso É sempre O ciclo É sempre o mesmo Alguém falou Que o prefeito É feio Aí Gerlson Você é feio Ou você não é feio Até Gerlson Tentar Demonstrar Que ele não é feio Correu na cidade Inteira Que Gerlson É feio Então Esse tem sido Infelizmente O modus operandi Repito mais uma vez Para sabermos Se o altar Da Paróquia Matriz Da Igreja Santana Existe ou não existe Não é necessário Perguntar ao pai Para saber se a UTI Existe Não precisa me perguntar Isso é desnecessário Nas redes sociais O senhor não tem A mesma oportunidade Que tem aqui Prefeito E não E vem tanto Tão armado Para dar uma entrevista Que a gente quer Só esclarecimentos A gente quer Só que o senhor fale Por que você está Dizendo que eu estou armado Até nesse momento A gente não partiu Para a entrevista Porque o senhor Não quis falar ainda É porque eu não Fernando Eu só posso falar Se eu disser Aquilo que você quer ouvir Não, não O senhor pode falar Mas o senhor ainda não falou Com relação aos professores Que foram demitidos No período da pandemia O que vai acontecer O que vai acontecer com esses professores Qual a situação atual Desses professores Em primeiro lugar Fernando O mundo inteiro Vive uma crise econômica O mundo inteiro Passa por uma pandemia A economia retraiu No mundo inteiro Pessoas foram demitidas No mundo inteiro Em todos os setores Isso causa muito sofrimento Principalmente para aquelas pessoas Que foram demitidas E eu não tenho dúvida Que a maioria das pessoas Que tiveram que demitir Que foram forçadas A demitir Também sofreram Eu não tenho A menor dúvida De que Muitos empresários Daqui de Brasília e de Minas Que também foram forçados A demitir Sofreram por isso Então muitos Aqueles levianos Querem dizer Que nós Somos insensíveis Que nós não estamos Preocupados com as pessoas Que nós não estamos Preocupados com a renda Que nós não estamos Preocupados com o trabalho Aqueles mesmos levianos Que dizem Ou que sugerem Que os leitos de UTI Não existem Prefeito O vereador Ele disse que Esses professores Teriam sugerido ao senhor Trabalhar nas barreiras Quando eles estavam Na iminência E alguns estão trabalhando Eu gostaria Não só de Poder manter o contrato De todos esses professores E não só professores Pessoas de diversos outros setores Também de cargos comissionados Que também perderam O seu trabalho Eu gostaria Que a prefeitura Pudesse contratar Todas as pessoas Que tiveram Contrato suspenso Nas empresas privadas Também Muitas pessoas Perderam o seu emprego Nas empresas privadas Nós estamos tendo Algum amparo Do governo do estado Da União Com auxílio emergencial Com programas Com cestas básicas Então Nós estamos tendo Algum amparo Gostaria que a prefeitura Pudesse contratar Não só Infelizmente Aqueles que tiveram Contrato suspenso No município Mas todos Que estão desempregados Gostaria Que o desemprego Em Brasília e de Minas Fosse zero Infelizmente Essa não é A nossa realidade Mas os levianos Querem Utilizar Politicamente Desse tipo De situação Prefeito A outra denúncia É sobre as cestas básicas Que segundo Dois parlamentares Inclusive o presidente Da câmara Também falou E o presidente Da câmara Diz que tem Vídeos De pré-candidatos Distribuindo cestas Básicas Que teriam chegado Ao município Para as pessoas Carentes Agora no período Da pandemia Do coronavírus O que o senhor Tem a dizer Sobre isso Fernando Todas as pessoas Que distribuem cestas Básicas Na prefeitura São servidores Públicos Não há qualquer Ilegalidade Em qualquer servidor Público Fazer essa entrega Ele está fazendo O seu trabalho Ele está cumprindo A sua missão A lei eleitoral Ainda não impede Qualquer pré-candidato De fazer o seu trabalho A lei eleitoral Ainda não impede Qualquer pré-candidato De fazer o seu trabalho Nós Fazemos Entregas De cestas básicas Aqui no nosso município Há mais de três anos Vocês ainda não viram E não vão ver Por parte dessa administração Qualquer propaganda De entrega De cesta básica Nós não fazemos propaganda Com a necessidade Das pessoas Nós respeitamos A dignidade Das pessoas E isso está sendo feito E há o cadastro De todas as pessoas Que recebem Os critérios São definidos Pelos assistentes sociais Há o registro De todas as pessoas Que recebem Assinatura Documento E isso está disponível Para qualquer um Que queira fiscalizar Mas Não é de interesse De quem levantou Essa questão Verificar nada O interesse É apenas Acusar Denunciar Ser leviano Repercutir fofocas Esse é o interesse O interesse Não é dar assistência Às pessoas Não é cuidar Dessas pessoas Então O que cabe O que cabe Nesse momento Infelizmente É lamentar A falta de sensibilidade É lamentar A falta de cuidado É querer Fazer política Com uma situação Tão grave Tão séria Com a necessidade Das pessoas Quando o senhor fala Em fazer política Prefeito E essas denúncias Elas tiveram sim Um peso maior Porque inclusive Na Câmara Municipal O presidente da Câmara Ele fala que não será Candidato a vereador Na reeleição Ele é um Um vereador Que sempre a gente nota Uma atuação dele É claro Defendendo a sociedade Mas bem alinhada Com as questões do senhor Num projeto de lei Que a população toda Foi para a Câmara Para Que a Câmara Não aprovasse Os Décimo terceiro De prefeito Secretários E vice-prefeito Agentes políticos Dos agentes políticos Incluso vereadores E coube ao presidente Da Câmara Que vou até citar o nome aqui Vereador Jean Rodrigues Decidir Contra Ou favorável Ao projeto do senhor Diante de um público Muito grande Ele decidiu Um voto difícil Eu acredito Por um presidente da Câmara Nessas situações Com a Câmara lotada Favorável ao senhor E ele faz essa denúncia Favorável a mim Por que Fernando? Favorável ao projeto do senhor A gente sabe que a Câmara Vota o projeto do Legislativo Do Executivo Então o projeto Era um projeto do Executivo E a Câmara votou Favorável a esse projeto Do Executivo E ele fala Que tem vídeos De pré-candidatos Distribuindo cestas básicas E ele Ele gravou Entrevista pra gente Então A lei eleitoral Veda isso Fernando? Era só isso Que a gente queria Que o senhor esclarecesse Por que que Pré-candidatos estariam No momento No momento O que nós temos São servidores Da prefeitura Que fazem entrega Assim Qual é a ilegalidade? Outra situação A lei eleitoral Veda? É que os vereadores Falaram que o senhor Torna público E o senhor Isso é claro Isso é muito interessante Inclusive Que todos os benefícios Que chegam pra Brasília de Minas O senhor torna público E que essas cestas básicas Fernando Eu não faço propaganda Com a necessidade das pessoas Você nunca vai me ver Fazendo propaganda Com a entrega de cestas básicas Quem quiser fiscalizar A entrega de cestas básicas Toda a documentação Está à disposição De qualquer pessoa Mas você nunca vai me ver Fazendo propaganda Com a necessidade De pessoas Que estão recebendo Uma cesta Porque não conseguem Se alimentar direito Isso você nunca vai Verificar Quantas cestas Chegaram ao município? Aproximadamente 700 cestas Já foram entregues Nesse período De dois meses Tem mais algumas Para serem distribuídas? Fernando Nós estamos buscando Mais recursos Nós estamos buscando Mais cestas Nós estamos verificando A possibilidade De a partir daquela Decisão Do FNDE Aproveitar A merenda escolar Algumas já foram feitas E vamos continuar Fazendo E não vamos Continuar sem fazer Propaganda alguma Com isso Porque na minha visão Isso fere A dignidade das pessoas Da mesma forma Que acusações Levianas Referem A minha dignidade A minha personalidade A minha imagem Não só minha Mas também De todos os funcionários Do hospital Eu estive lá Inclusive Na 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 ala A Em que estão Os leitos de UTI E A indignação Daqueles profissionais Que estão trabalhando ali Naquela ala Atendendo pacientes Covid Trabalhando com aqueles Equipamentos Porque quando Esse tipo de acusação Ocorre No FERE Não é apenas o prefeito É claro que eu sou responsável Pela gestão E eu sou mais diretamente Atingido Mas isso mancha A imagem De toda Uma cidade Isso mancha A imagem Do hospital municipal Senhora Santana Isso macula A imagem Do hospital municipal Senhora Santana Esse hospital Que atende Quatrocentas e três mil Pessoas Esse hospital Que atende Diversas especialidades Esse hospital Que tem Trezentos profissionais Mais de trezentos Profissionais Cerca de trezentos e cinquenta Profissionais Que dão sangue ali E tem A sua Imagem Imaculada Por uma acusação Leviana Feita De maneira Irresponsável De maneira Buscando Interesses particulares Fins políticos Pessoas Que querem Dividir a sociedade Pessoas Que não Buscam A estabilidade A unidade O conforto O cuidado Do que a população Precisa Então vamos adentrar De vez nesse assunto Prefeito Com relação aos leitos De UTI Do hospital municipal Senhora Santana Então a Câmara Municipal Como eu já disse aqui Na reunião do dia vinte e cinco Segunda-feira passada Quando a Câmara Quando a Câmara Retornou aos trabalhos Legislativos Fez a acusação Dois vereadores Apresentaram o requerimento Pedindo explicações Do senhor De que Dois médicos Teriam denunciado Para os vereadores Que os leitos De UTI Não existe E esses Vereadores Pediram ao executivo Ao chefe do executivo Senhor prefeito Gelson Silva As explicações Sobre esse assunto De que forma Que o senhor Vai se manifestar Sobre a questão Dos leitos Fernando Se eu dissesse Para você Que o altar Da igreja matriz Não existe E você não soubesse Que ele existe O que você faria? Eu poderia pedir Uma foto do padre Para me mandar O padre poderia Me mandar uma foto Ele existe Está aqui Poderia gravar Uma videoconferência Com o padre Também Uma videochamada E ele falar Ele está aqui Está bem aqui Ou você pode vir aqui Se tivesse Uma situação De normalidade Eu iria até o local Visitaria o altar E saberia que ele existia Agora Se tratando De um leito De UTI Com pacientes Covid internado Eu acho que não seria Nem justo Da parte do padre Falar assim Fernando Venha cá Para você ver Certo Mas você assistiu Ou teve acesso A uma matéria Do MG InterTV Segunda edição De ontem à noite Sim, assisti O senhor foi lá Gravou um vídeo Mandou E não fez isso Para a gente Certo Então responde Prefeito Então Já que você Assistiu o vídeo Já que você Assistiu Aquela entrevista Você sabe Que os leitos Existem Eu vi um Prefeito E eu queria Que o senhor Me respondesse Existem os dez leitos Dentro do hospital Municipal Senhora Dez leitos Covid Existem sim Fernando Inclusive Fernando Aquilo que Eu reforço Mais uma vez Seria interessante Que você fizesse Inclusive Uma pesquisa Documental Já que você Não quer Acessar O hospital Já que você Não quer Se paramentar Apesar de que De acordo Com as normas Técnicas Essa paramentação Ela é bastante Simples De acordo Com a Norma A nota técnica Da Anvisa 04 A ver se Pelo menos Se pelo menos Do ponto de vista Formal Esses leitos Existem Caso Você não Confie Em mim Apesar de você Já ter Dito que Confia Então eu estou Aqui dizendo Fernando Que os leitos Existem sim Eles estão Disponíveis lá Tanto para você Verificar Tanto para Qualquer Vereador Mas eu não posso Deixar de Lamentar O fato De um assunto De tamanha Importância De uma calúnia De uma difamação De uma leviandade Tão grave Ter Ganhado Relevância Ter ganhado Repercussão Uma Irresponsabilidade Dessas Ganhar visibilidade No meio De comunicação Tão importante Como o senhor fala Que a gente confia Nas respostas Que o senhor nos dá É tanto Se a gente não Confiar Se a gente não Procurava Para o senhor Nos responder A gente confia Obrigado pela confiança Sim, sim Claro, prefeito Sempre a gente Procurou o senhor O senhor sempre Nos respondeu Inclusive com muita Presteza Só que, prefeito Nos causa estranheza Também a forma De como o senhor Agiu nessa situação Fernando, infelizmente Eu vou repetir Eu não vou ter condição Sempre de responder Você Da forma E no tempo Que você deseja Infelizmente Você sabe Da dificuldade Do trabalho Você sabe O tamanho Das minhas Responsabilidades Eu tenho certeza Que você sabe Que eu tenho Uma rotina Extremamente Pesada Puxada E não estou Aqui lamentando Reclamando Estou pedindo Apenas Compreensão Vamos continuar Na entrevista Então sobre os leitos De UTI O senhor falou Que são 10 leitos De UTI Covid Quando que esses leitos Foram habilitados No Ministério Da Saúde Prefeito Fernando Eu não sei Exatamente a data Mas esses leitos Eles já estão Em funcionamento Certamente Mais de um mês Outra informação Que foi passada Pelo vereador Durante a reunião É de que o hospital Municipal Senhora Santana Recebe diariamente Por cada leito O valor De mil e seiscentos reais Essa informação Procede Que o senhor fala Que todas as informações São mentirosas Levianas 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 Por que? Porque o vereador Ele poderia simplesmente Entrar no site Do governo do estado Baixar A portaria E ver como que é feita A remuneração Por esses leitos Como que é feito O faturamento Como que é feito O pagamento Mas esse não é O interesse dele Ele não é O interesse dele Ele prefere dizer Que nós estamos recebendo Dezesseis mil reais Por dia O interesse dele É dizer que Está jorrando dinheiro No hospital Municipal Senhora Santana E que nós estamos Gastando de maneira Irresponsável Qual o valor Que recebe Prefeito? Recebe mil e seiscentos reais A diária Por leito Ocupado Por leito Ocupado Inclusive Fernando Você mesmo Se tivesse Verificado no site Você já saberia Que essa informação Não procede E sequer teria necessidade De me fazer essa pergunta Então prefeito Com relação ao que o senhor fala Leito Ocupado Então vamos A nota Do Ministério Da Saúde Eu entrei em contato Com o Ministério Da Saúde Para obter As informações Necessárias Vamos lá então Fernando Segue nota Nota do Ministério Da Saúde Abre aspas O Ministério O Ministério Da Saúde Informa Que tem Empenhado Esforços Para analisar Da forma Mais célere As propostas De habilitação De leitos De todos os estados Do país Desde o mês De abril Já são Seis mil Trezentos e quarenta e quatro Leitos de UTI Habilitados Em todo o Brasil Sendo que Duzentos e trinta e um São leitos De UTI pediátrico Destinados A atender pacientes Graves Ou críticos De coronavírus Para essas novas habilitações A pasta Investiu Até o momento Mais de Novecentos e onze Vírgula quatro Milhões de reais Pagos em parcela Única Aos estados E municípios Para custeios Dos novos leitos Para os próximos Noventa dias A portaria Que liberam E garantem Os recursos As portarias Perdão Que liberam E garantem Os recursos Estão disponíveis No Diário Oficial Da União O pedido De habilitação Para o custeio Dos leitos É feito Pelas secretarias Estaduais Ou municipais De saúde Que garantem A estrutura Necessária Para o funcionamento Dos leitos O Ministério Da Saúde Por sua vez Garante o repasse De recursos Destinados A manutenção Dos serviços No início De abril O Ministério Da Saúde Publicou A portaria Número 568 Que dobrou O valor Todo o custeio Diário Dos leitos UTI Adulto E pediátrico De 800 Para 1.600 reais Em caráter Excepcional Exclusivamente Para o atendimento Dos pacientes Com a Covid-19 Atenciosamente Bruno Cassiano Jornalista Gabinete Do Ministério Da Saúde Prefeito Sobre essa nota Do governo Do governo Federal Que foi gentilmente Encaminhada A esse meio De comunicação Que o senhor Tanto criticou No início Da entrevista Essa nota Diz Espere eu concluir Essa nota Diz Que o valor É passado Integralmente Por 90 Dias Diante disso O senhor Falou que eu não Deveria nem Fazer a pergunta Para o senhor Mas diante disso Eu ainda faço Mais uma Os leitos Não ocupados Também De acordo Com as informações Colhidas No Ministério Da Saúde São Assistidos São Tem recursos Do governo Para que eles Sejam Para que eles Fiquem em funcionamento Inclusive O Ministério Da Saúde Em outra Situação Que a gente Pesquisou Diz que As Secretarias De Saúde Precisam Informar Duas vezes Ao dia Se os leitos Estão ocupados Ou não E todos esses leitos Aí eu pergunto Para o senhor Como que o governo Federal Faz pagamento Para a Secretaria De Saúde 90 dias Para frente E o leito Precisa estar ocupado Para receber Prefeito O leito Precisa estar ocupado Para receber Fernando O pagamento De qualquer Atividade No SUS Ele é Fatorado A partir Da execução Executor Você recebe Você não Executor Você não Recebe É uma situação De emergência Prefeito Essa situação É diferente Exatamente Fernando Mas não Significa Que se você Não usar O leito Você vai Ficar com Esse recurso Isso não Existe Então o recurso Veio E depois Ele será devolvido Prefeito É isso Fernando Certamente Nós não recebemos Nenhum recurso Adiantado Do Ministério Da Saúde Em relação Aos leitos Covid O Ministério Da Saúde Mas ainda Que tivéssemos Recebido Caso não houvesse A utilização Eles seriam Devolvidos Porque A pergunta É Como que você Recebe É por leito Ocupado Ou por todos Os leitos É por leito Ocupado A própria portaria Deixa isso Muito claro O governo Diz que o pagamento É feito antecipado Seria bem complexo Para o governo Entender Que ia fazer Um pagamento Antecipado Para leito Ocupado Em cidade Que não vai ter Nem ocupação De leito Prefeito Então Fernando Aí cabe Questionar O governo Por que Desse procedimento Mas o senhor Vai Esclarecer Para os vereadores Essa situação Mandar Essas informações Inclusive De recursos Que chegaram Ou que vão Chegar Para esses leitos Não só Para a Câmara De vereadores Mas está disponível Também para toda Imprensa Está disponível Para qualquer Cidadão Está disponível Para o Tribunal De Contas do Estado Para o Ministério Da Saúde Para a Secretaria De Estado De Saúde Está disponível A todos A todos A transparência É um princípio Da nossa administração Prefeito Quando o senhor Fez todas as críticas À imprensa E eu entendo Essas críticas A gente recebe Também por meios Pelas redes sociais O senhor É um Ente público E por isso Também recebe Críticas E cabe ao senhor Respondê-las A gente Entende perfeitamente As críticas Que o senhor Fez A imprensa Mas eu quero Só dizer para o senhor Que aqui é uma imprensa Livre e independente O senhor sempre soube disso E o senhor Por ser um prefeito Que nos dá informações Está sempre aparecendo Aparecendo de forma positiva Muitas vezes Na maioria Das vezes Aparece com situações Positivas Benéficas Ao poder Executivo Mas eu quero Só dizer ao senhor Que aqui é uma imprensa Livre Independente E a imprensa Ela é sim Prefeito Um meio Regulador Das ações Das autoridades É aberta A críticas Sugestões Disposta a avançar Sempre Isso é muito importante Fernando E essa também É a nossa posição Aquilo que Porventura Eu venho a errar Eu vou reconhecer Aquilo que foi Uma crítica Real Aquilo que não for Simplesmente A transformação Aquilo que não for Simplesmente A institucionalização Da leviandade A institucionalização Da fofoca Eu vou acolher Com muita humildade Mas não posso aqui Deixar de expressar Uma certa indignação Pelo fato de estarmos aqui Debatendo Na minha visão Algo tão Leviano Algo tão Irresponsável Afinal de contas Esse é um momento Em que a nossa comunidade Precisa De acolhimento Precisa de estabilidade Então Dizer Que leitos De UTI Não existem Sem fazer uma verificação Como Essa acusação Leviana Por parte De dois vereadores Ocorreu E que foi Repercutida Na imprensa Sem A verificação Então Isso Não contribui Para Transformarmos Transmitirmos A mensagem Positiva Que nossa Comunidade merece Brasília de Minas Você me permite Fernanda Brasília de Minas Foi protagonista Está sendo protagonista No enfrentamento Do Covid Foi um dos primeiros Municípios A instalar Barreiras sanitárias Foi um dos primeiros Municípios A fechar O comércio Isso gerou Sofrimento Isso gerou Demissões Isso gerou Dificuldades Pobreza Gerou medo Gerou angústia E nós precisamos Sair desse momento E nós estamos Você me permite Fernando E nós estamos Precisando Levar Conforto Levar Segurança E a existência Desses leitos De UTI Inclusive É o que possibilita A adesão Ao programa Minas Consciente Brasília de Minas Foi a primeira Cidade Do norte De Minas A aderir A esse programa Então nós estamos Buscando Retomar A renda Retomar O trabalho Retomar O emprego E isso só é possível Porque existem Leitos de UTI Porque a taxa De ocupação Desses leitos Até o momento É baixa Isso só é possível Porque em Brasília De Minas Ainda não Houve mortes Ainda não Houve óbitos Causados Pelo Covid-19 Porque as sete Pessoas De Brasília De Minas Que foram Contaminadas Já estão Curadas A princípio A gente espera Por isso E está trabalhando Para que Essas pessoas Que foram Contaminadas Que já estão Curadas Não tenha Transmitido Esse vírus Para mais Ninguém Então nós Precisamos Nesse momento Da segurança Da conforto Da estabilidade Para a nossa Comunidade E vamos Continuar Trabalhando Nesse sentido Abertos A críticas E sempre Críticos Também A posturas Levianas Irresponsáveis E interessadas Para fechar Antes de agradecer Ao senhor Pela entrevista Prefeito Quero só dizer Que A Rádio Clube Assim como Jornal Acontece TV Acontece São veículos De comunicação Que se iniciaram Em Brasília De Minas Com interesse De levar A população Todas as informações Dos três poderes Poder legislativo Executivo E poder judiciário Nós respeitamos As instituições Se tem uma coisa Que esses veículos De comunicação Prezam É pelo respeito Às instituições Respeito ao poder Executivo Como nós sempre Respeitamos O senhor E a instituição Que o senhor É representante Nesse momento Respeitamos muito O poder judiciário E respeitamos muito Também O poder Legislativo Por esse respeito Ao poder legislativo Não dá pra gente Achar que algo Que passa ali Pela tribuna Da Câmara Municipal Seja algo leviano E a gente Não dá Nenhum tipo De atenção Pra essas Informações Que ali circulam Porque são vereadores Também Assim como o senhor Que é prefeito São vereadores Legitimamente Escolhidos Pelo povo Pelo povo Que esses parlamentares Representam Cabe então Agora Aos nossos ouvintes Que nos ouvem Tirar as conclusões De todas De todas Essas informações Esse é o papel Do veículo de comunicação E todas as pessoas Que vão nos acompanhar Também pela internet Tirar as conclusões E entender A situação E buscar também As informações Que as pessoas Acharem necessárias Após essa entrevista Com o senhor Eu quero agradecer O senhor Imensamente Prefeito Pela entrevista Como sempre O senhor nos atende Pra prestar Os esclarecimentos Fernando Eu que agradeço Sempre a oportunidade Eu entendo E respeito Muito A imprensa Vocês tem uma Qualidade técnica Que é muito interessante Que é muito importante Sempre ressaltei isso Já cheguei inclusive A elogiar Matérias Que você fez Com caráter jornalístico Investigativo Muito Apurado Mesmo que fosse Negativo Pra imagem Da administração Mas foi acolhido Como crítica Construtiva Serviu Para que tomássemos Decisões importantes Para que aperfeiçoássemos A gestão E vamos continuar Dessa forma E mais de toda forma Eu não posso Deixar De registrar Fernando Que ao longo Desses mais de Três anos Esse meio De comunicação Que também leva Informação Positiva Para as pessoas Muitas vezes Serve De palco De repercussão De leviandades E fofocas Ainda que não seja Do seu perfil Ou da sua equipe Que eu também respeito E admiro muito Dar vazão Ou tenha Que vocês tenham A intenção Ou que façam isso De maneira consciente Mas eu acho Que para podermos levar Continuarmos Aperfeiçoando Os nossos papéis Seja você Como Repórter Jornalista Empresário Seja da Câmara Municipal Como representantes Do povo Seja eu Prefeito Nós precisamos Exercer As nossas Atividades Com O máximo De dignidade Com o máximo De qualidade Possível E Penso que não é Repercutindo Falas Levianas Que nós vamos Chegar Nesse ponto Mas continuo Grato E continuo Aberto As críticas E continuo A disposição Ainda que não No tempo E do jeito Que você Quer Mas Continuarei Aberto Em respeito Ao papel da imprensa Em respeito A democracia Em respeito A liberdade Em respeito Ao povo de Brasil E de Minas Independentemente De onde elas Vierem Sejam Do poder Legislativo Do judiciário Ou do poder Executivo Quando falas Quando denúncias Que tem um grau De gravidade Como esse A gente vai correr Atrás e vai apurar Sim, prefeito E o senhor veio aqui Para dar os esclarecimentos A gente agradece muito Pela entrevista Muito bom dia Mesmo que sejam Questões levianas Todas as falas Que vierem de autoridades A gente vai dar Uma atenção especial Como a gente sempre deu Respeitando as instituições Mesmo que sejam fofocas A gente respeita muito O poder legislativo Prefeito Mesmo que haja Algum parlamentar Que faça uma fofoca Uma fala Leviana Em interesse próprio Em politização A gente respeita Muito o poder legislativo O presidente da câmara Que merece Todo o respeito Também Os outros vereadores Que merecem Todo o respeito Eu respeito Tanto a imprensa Que acho Que aquele espaço Como este espaço Como o espaço O lugar que eu ocupo agora Precisa ser tratado Com respeito Com responsabilidade Eu não me sinto Justa A todos os envolvidos Prefeito Muito obrigado pela entrevista Bom dia Muito obrigado Fernando Bom dia a você A toda a equipe Continuo sempre A disposição E comprometido Com fatos Muito bom dia Obrigado ao prefeito Do G.L. São Silva Pela entrevista Esclarecendo esses assuntos Que foram abordados Na última reunião Da câmara municipal Você continua Com a Samanta Dias No Manhã da Clube Clube FM Música Música